Boa tarde malta, apanhei hoje um jogo do Jota inteiro, já estava para, gostava de ver um jogo dele, porque realmente tem sido dos emprestados do Benfica um que tem melhores números, e a minha avaliação sinceramente é, acho que o empréstimo foi bem feito, a não ser que Rafa e Darwin saiam, não vejo assim muitas condições para o Jota voltar, vejo mesmo muitas dificuldades no português a encaixar neste pantel do Benfica, o Jota arrisca muito a posse de bola, sempre que a tem, é quase metade das vezes a perde, mas pronto, todas as equipas precisam de um jogador destes que arrisca, que tenta passar corpos, e claro que às vezes basta uma, pode perder 19, mas basta uma para decidir um jogo, são os jogadores que fazem falta, mas eu penso que são os jogadores que fazem falta um por equipa, o Benfica neste momento tem dois, Rafa e Darwin, Rafa é um bocadinho diferente, Darwin também, mas os jogadores que pronto, cada vez que tem a bola vão tentar fazer alguma coisa e vão tentar passar corpos, acho que o Jota teria muitas dificuldades em encaixar neste ano, e para o ano, a não ser que saiam estes dois, não vejo assim grandes condições a Jota voltar ao Benfica. A única questão do empréstimo Jota é que realmente acho 8 milhões pouco, devia ter sido mais a cláusula de compra, porque uma cláusula de compra não é obrigatória, a Benfica podia ter posto 15 milhões e depois vender por 10, agora, à partida, limitar que só vamos querer 8 milhões por este jogador, acho um erro, a Jota vale mais, mas como digo, acho que voltar para o Benfica seria um erro para este jogador.